Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais classe é no Brasil E galera, finalmente, finalmente o meu Playstation 5 chegou Depois de muita choradeira, depois de alguns atrasos Finalmente eu estou aqui com o poderoso PS5, a versão digital Eu comprei console na Amazon, a gente tem link aqui no canal para todas as lojas Caso você queira comprar e ajudar o canal, tanto o Playstation 5, quanto o Xbox Series X Quanto o Xbox Series S, se você quiser ajudar Só usar os links na descrição E no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing E eu quero conversar um pouquinho também sobre o Playstation 5 e sobre o videogame Para não ser um vídeo de unboxing chato, até porque todo mundo já fez unboxing Todo mundo sabe o que tem dentro da caixa Menos eu, todo mundo sabe, menos eu Então eu queria falar um pouquinho com a galera da satisfação E do privilégio de hoje em dia trabalhar com isso Ter um canal para fazer aquilo que eu gosto, que é jogar videogame E isso eu devo muito ao público aqui do canal Se eu não tivesse o canal, de qualquer forma eu teria o videogame Que eu sempre falei aqui para a galera Que eu estava esperando o Playstation 5 para poder jogar os jogos do Playstation 4 E também os jogos do Playstation 3 Essa era a minha ideia No vídeo de ontem eu fiz aquela resposta lá ao Nando Moura Comentando o vídeo do Nando Moura Falando sobre o Playstation 5 ser uma grande decepção E talvez no lançamento sim, seja uma decepção para aquelas pessoas que tem o Playstation 4 Eu acho que eu acabei deixando de falar isso no vídeo Mas para uma pessoa que por exemplo veio do Xbox O cara fala, pô agora eu quero jogar os jogos do Playstation E aí, eu quero jogar os jogos do Playstation 3, do Playstation 4 Que eu não tive Então é bacana você ter um Playstation 5 Se o cara teve lá o Playstation 4 Talvez o cara fala, pô eu já joguei todos os jogos da Sony Agora eu quero ver como é que estão os jogos da Microsoft Então o cara compra um Xbox E para mim, no caso eu tenho um Super PC aqui Eu joguei todos os jogos que o Microsoft tem o que eu gostei Eu zerei o que eu não gostei Acabei encostando É muito interessante, né? Porque um Super PC não é capaz de rodar o The Last of Us Part II O God of War e tal Então acaba sendo sim um videogame interessante Para aquele cara que está no PC E que não teve oportunidade de jogar esses jogos Então eu decidi fazer a compra do PS5 Para poder jogar todos os exclusivos incríveis da Sony Que estavam faltando Agora eu vou ter a oportunidade de jogar o Days Gone em 60 quadros O Ghost of Tsushima em 60 quadros Faltaram poucos jogos, né? Daqueles que eu queria jogar Mas a galera tem vários jogos aí Que o pessoal indica Da Sony, né? Que eu quero trazer para o canal lá da Twitch Então a gente vai estar testando mais tarde O console lá Vamos ver aquele Astro Boy Lá para testar como é que funciona O controle DualSense e tal E eu aguardo vocês lá, né? O canal da Twitch é Arroba Louco Baltar Você me segue lá Pessoal Pela primeira vez na minha vida Eu estou tendo a oportunidade De ter um console no lançamento Placas de vídeo eu já tive no lançamento várias vezes E eu posso afirmar para vocês Que não é a mesma satisfação Pelo menos para mim Não é a mesma satisfação Eu já tive várias placas de vídeo No lançamento Mas eu nunca fiquei tão feliz assim De eu mesmo ter me dado um presente Eu ganhei lá o Nintendinho Quando eu era pequeno da minha mãe Não sabia nem o que era aquilo Quando eu ganhei o Master System Depois, alguns anos depois Porque eu gostava muito do Sonic Eu vi o comercial do Sonic Eu não me chamava de Sonic Porque eu corria muito Jogando bola Então eu fiquei muito feliz Quando eu ganhei o Master System E logo depois eu queria um Super Nintendo Mas meus pais não tiveram dinheiro para me dar E eles acabaram comprando um computador Meu pai trabalhava com computador Já tinha um Amiga 500 Da Comodori e tal Ele acabou comprando um PC lá Um 436 DX266 Em 1994 Dezembro de 1994 Ou 1995 Alguma coisa assim E dali eu comecei a jogar No computador direto Só em 1998 Eu comprei o Playstation 1 Para poder jogar O Final Fantasy 7 Era o jogo que eu queria jogar No Playstation 1 Ele tinha também no PC O Final Fantasy 7 Porém você tinha que ter uma placa Com uma API Glide lá Uma 3DFX Uma Voodoo Da vida E eu não tinha grana para comprar Uma placa daquela era muito mais cara Que o próprio Playstation Naquela época Estava barateado Muito, muito barato Eu comprei no Playstation Se eu não me engano Por 320 reais Lá em 1998 E cara Eu me diverti muito Jogando no computador Muito, 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 muito Eu gostava muito de jogos Estratégia e tal Coisas que não estavam Ali no console Por exemplo Diablo A versão do Playstation 1 Era muito ruim Warcraft Starcraft Tinha vários jogos Que eu jogava Desde off in Paris Que não tinha no console Então eu me divertia muito Naquilo ali Mas quando eu comprei O videogame Quando eu comprei o videogame Muita gente já tinha Meu primo já tinha Então Os caras me emprestavam jogos Na escola e tal Então eu zerei Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Final Fantasy 9 Aproveitei para jogar Todos os outros Final Fantasy Final Fantasy 6 Que eu não tive a oportunidade Eu tive a oportunidade De jogar no Super Nintendo Mas não tinha zerado No Super Nintendo Final Fantasy 5 Final Fantasy 4 Final Fantasy Tactics Joguei tudo Joguei tudo Ali muitos jogos de RPG Japonês Então aquela ali Tirando a era do Nintendinho Porque eu era muito criança Então tudo era muito maneiro Foi a época que eu mais me diverti E eu não tive grana Para comprar o Playstation 2 No lançamento Eu queria jogar o Final Fantasy 10 Porque foi um jogo Que saiu no lançamento Então tinha lá o In Eleven Que eu jogava muito Tinha o Final Fantasy 10 Então eu fiquei louco ali Que eu queria ter o Playstation 2 E não tive a oportunidade E na época do Playstation 3 Eu já estava completamente Dominado pelo PCismo Eu falei Pô, não vou comprar O Playstation 3 agora Porque não me interessa Mas eu perdi grandes jogos Perdi o Metal Gear 3 Você lembra que o Metal Gear 3 Está no Playstation 2 De qualquer forma eu perdi Metal Gear 2 também Metal Gear Solid 2 O Metal Gear Solid 4 Que saiu no Playstation 3 E vários outros jogos Vocês viram aqui Que a galera que acompanha live Como eu fiquei de boca aberta Lá com o Uncharted O 2, o 3 E também o 4 Então eu tenho certeza Que se eu não tivesse ficado Fechado na plataforma do PC Naquela época Até por conta da grana Eu tinha que escolher Uma plataforma Uma plataforma E segurar ela ali Qual é a melhor pra mim O melhor pra mim Naquela época era o PC Só que eu vejo que Eu me enganei Eu podia ter gastado Um dinheiro a mais Podia ter gastado Um dinheiro a mais Ter comprado um Playstation 3 Na época O Xbox 360 Não sei Eu não tinha Estava lançando ainda Eu não tinha Tanta Familiaridade O Xbox não fazia Tanto sucesso Eu só conheço uma pessoa Que teve o Xbox Que foi o Rafael Aquele mesmo Rafael Da Globo E eu lembro que ele ficava jogando O Baldo de Gage Dark Alliance Ficava O Baldo de Gage Dark Alliance Dark Alliance Aí eu Pô cara Dark Alliance é um bicho Tem que jogar o Baldo de Gage Original E foi o único cara Que eu conheci Que teve o Xbox E eu queria Eu deveria ter comprado O Playstation Pra seguir ali Tive o 1 Queria ter o 2 Comprado o 3 E eu tenho certeza Que eu teria Me divertido muito 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 Com o PC E também com O Playstation Então O que eu posso Recomendar pra vocês O que eu posso Recomendar pra vocês É Cara Se não for muito difícil Tem o Playstation Tem o Xbox Series S Tem o Game Pass Pra você jogar alguns jogos Multi-plataforma Por exemplo O Ori É um jogo incrível Então as vezes O cara não tem um PC Pra rodar e tal Se você tem um PC Você tem a grana disponível Porra O PS5 Com certeza você vai gostar Pra poder jogar Todos os exclusivos Incríveis Do PS4 A própria Nintendo Tem coisas incríveis Como é o Zelda Como são os Marios Mario e Zelda Só Mario Macaco Mario Verde Tem muita coisa Maneira ali Só que eu ainda Tenho uma resistência Muito grande Com aquele minigame Da Nintendo Pô Quando a Nintendo Solta lá o Zelda E eu posso jogar o Zelda Em 4K No PC É sacanagem É sacanagem Com quem compra Porque não é falta De tecnologia A Nintendo pode muito bem Lançar um console Pra disputar com a Sony Pra disputar Ah não quer disputar E tal Beleza Mas seria maneiríssimo Se você pudesse ter Um Nintendo lá Decente E poder jogar o Witcher Com a mesma qualidade Um PlayStation 4 Um PlayStation 5 Seria muito maneiro Que a Nintendo Fizesse isso também E desse a oportunidade Da galera De não ter que ter dois Não é não Eu só gosto só do Mario Não gosto dos exclusivos Incríveis da Sony Mas eu posso ter aqui E jogar os jogos Multiplataforma E os jogos da Nintendo Assim como eu posso Ter o Xbox Jogar os multiplataformas E os jogos Do Xbox Então o cara escolher ali Porque acaba sendo complicado Você tem que ter tudo também É muito complicado E hoje em dia Eu abro mão da Nintendo Tenho tudo da Microsoft No computador E tenho agora Toda a biblioteca da Sony Que eu vou ter que desembolsar Uma grana terrível Pra comprar Porque as caras da Sony Só me ignoram Mas Eu tenho certeza Que eu vou me divertir Muito No Playstation 5 E galera Eu acho que vocês deixam O like Aí no vídeo Pra poder ajudar E sem mais delongas Vamos lá Abrir O poderoso PS5 Então vamos lá galera Essa aqui é a caixa Do El Poderoson Digital Então tem aqui 8K 4K 4K 120 HDR Console Sem disco A versão digital Aqui Não tem o disco E é engraçado Naquele vídeo Que eu fiz Do unboxing do controle Que eu reclamei Que o controle Não tinha fio Não tinha cabo Um amigo meu Falou assim Porra Tu também é analfabeto Tá escrito aí na capa Console Sem fio Como é que tu quer que venha o fio Na parada O cabo da parada Eu achei esse comentário Genial A caixa dele é bem maneira Então tem aqui Na velocidade da luz Domine o poder As CPUs personalizadas E do SSD Eu falei que o SSD do poderoso Era na velocidade da luz E vocês não me acreditaram E aqui jogos deslumbrantes Imersão de tirar o fôlego E aqui eu vou cortar O lacre Do nosso El Poderosson El Poderosson 5 E vamos ver né cara Eu Vendo assim O console da galera Eu não achei ele tão Bonito Eu não vou rasgar a caixa Igual Aquele Gabriel Medina É óbvio que não Então a gente tem aqui Uma caixa Dentro de outra caixa É bem um presentão mesmo E vamos Abrir aqui E ele vem aqui nessa caixinha de ovo Na caixinha de ovo Vamos ver Tirei uma caixinha de ovo Tirei outra caixinha de ovo Vamos colocar Aqui que ele fica em pé Aqui a gente tem O controle Mais um controle Eu comprei um pra mim E um pra minha namorada O controle é realmente Sensacional Muito bom Aqui a gente tem o cabinho De força Aqui a gente tem o cabo O famigerado cabo USB-C Pra gente poder carregar O controle Do poderosom Ah Baltar Mas não reclama Já vem o cabo Tá mas são dois cabos Não É um cabo só né Ah Baltar Mas o meio ambiente É cara Tá bom Os caras estão muito preocupados Com o meio ambiente A gente tem aqui Aquela base E um cabo HDMI 2.1 Né Beleza Aqui a base Do poderosom E agora galera Vamos abrir Tem aqui o manual De instruções E vamos abrir agora Para 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 Só depois do like Só depois do like Segue lá na Twitch Só depois de você Seguir lá na Twitch Meu Deus É muito grande mano Que Trambolho é esse cara Que vocês inventaram Sony Oh my fucking god Man Nossa senhora Caralho É trambolhoso Cara É muito Foque Grande É muito grande Vou virar aqui para vocês Tá aí galera El poderosom Playstation 5 Vamos dar uma olhada aqui No que ele tem Duas USB HDMI LAN Tem os quadradinhos aqui Vou mostrar para vocês De mais perto De mais perto Aqui atrás A gente tem um USB-C E uma USB aqui de Alta velocidade Bom ele vai ficar assim Ele cabe Ali na minha mesa Com certeza Eu preferia que ele fosse Preto Até né Isso aqui é bem Não vai ter tanto problema não Ele balança né Eu não sei se tem que botar a base Embaixo e tal Eu vou ver isso ainda Mas ele dá uma balançada E tal né Assim é a parte frontal dele Essa aqui é a parte frontal dele E é realmente muito estranho Que ele balance né Ele deve ter alguma coisa Aqui para segurar Ele nessa posição Bem maneiro Bem maneiro Grande Deixa eu pegar aqui Por exemplo Para vocês terem uma olhada Um teclado né Ele é quase do tamanho De um teclado Quase do tamanho De um teclado Um pouco maior Aqui um notebook de Com tela de 14 É isso aí Aqui eu tenho um Galaxy Né O Note 9 E um mouse E o controle Dá para vocês terem uma ideia Do tamanho Do console Acredito eu Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do unboxing Das histórias Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me segue lá no Twitch ArrobaLoucoBaltar Para você acompanhar A saga do poderoso PS5 Se você for comprar Um console de nova geração Puder utilizar os links do canal Para ajudar Eu agradeço muito E é isso aí Seja bem vindo A nova geração E que nós tenhamos Jogos Bons Como foi prometido Para a gente Durante os eventos De pré-lançamento Desses consoles Tanto Do lado da Microsoft Tanto Do lado Da Sony Que sobe alguma coisa Legal também Para o nosso grande PC Eu vou ficar por aqui Agradeço por tudo Que vocês tem feito Pelo canal Até hoje Um grande abraço a todos É nóis E até Próxima Tchau 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 E assim ficou pronto.